Não sei se você sabe, mas o pai tá on O pai tá on, pra beijar na boca e sarnear O pai tá on, doei pra vizinho meu sofá O pai tá on, e ninguém no mundo tem moral pra me julgar O pai tá on, 220 sem radar O pai tá on, pra pegar e nunca se apegar O pai tá on, pra levar a vida sem ter que se preocupar Troquei meus campos, atualizei minha melhor versão Liberdade agora é religião A boa de hoje é tocar em frente Desconectado de todo e qualquer tipo de obrigação Não se amoroso eu tô descrentizão Porque acreditei na segunda serpente Não é mole não, hoje a notícia explodiu no quarteirão Uma fofocada que o mais novo solteirão Tá com fuzil destravado Asas pra voar, é meu novo leme, um brother meu vem tatuar O sinal tá verde, se quiser acelerar Vem que o bonde tá formado O pai tá on, pra beijar na boca e sarnear Doei pra vizinho meu sofá E ninguém no mundo tem moral pra me julgar O pai tá on, 220 sem radar Pra pegar e nunca se apegar Pra levar a vida sem ter que se preocupar Troquei meus campos, atualizei minha melhor versão Liberdade agora é religião A boa de hoje é tocar em frente Desconectado de todo e qualquer tipo de obrigação Não se amoroso eu tô descrentizão Porque acreditei na segunda serpente Não é mole não, hoje a notícia explodiu no quarteirão Uma fofocada que o mais novo solteirão Tá com fuzil destravado Asas pra voar, é meu novo leme, um brother meu vem tatuar O sinal tá verde, se quiser acelerar Vem que o bonde tá formado O bonde pesadão, o pai tá on, pra beijar na boca e sarnear Doe pra vizinho meu sofá Doe pra vizinho meu sofá E ninguém no mundo tem moral Moral pra me julgar Doe pra vizinho meu sofá Pra pegar e nunca se apegar Pra levar a vida sem ter que se preocupar O pai tá on, oi o pai tá on Pra beijar na boca e sarnear Doe pra vizinho meu sofá Ninguém no mundo tem moral Tem moral pra me julgar Doe pra vizinho meu sofá Doe pra vizinho meu sofá Doe pra vizinho meu sofá Pra pegar e nunca se apegar Pra levar a vida sem ter que se preocupar O pai tá on Doe pra vizinho meu sofá Doe pra vizinho meu sofá